Muitas empresas enxergam o processo de importação de matérias-primas ou de mercadorias com dificuldade, ou pela burocracia, ou pelos custos. Mas especialistas destacam os benefícios de operar no mercado internacional e os cuidados também. Esse é o assunto da nossa conversa agora com o professor Edmilson Machado, especialista em contabilidade empresarial. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Professor, me diga, todo o processo tem uma regulamentação, desde a fiscalização até a tributação, mas o que é básico de analisar quando se pensa em importar produtos de fora, ou matéria-prima ou produtos já prontos? Olha, a gente tem que realmente ter muito cuidado. Por quê? Porque importar traz alguns custos consideráveis. Então, eu tenho que saber se realmente eu preciso importar, se realmente eu quero importar, e se eu tenho noção desse impacto. Por quê? Porque quando eu faço isso, exemplo, vamos rapidamente fazer nas três esferas. Edmilson, eu sou MEI, eu posso importar? Posso. Só tem um detalhe, se eu sou MEI e eu quero importar, eu sou microempreendedor individual e quero fazer uma importação, eu tenho que ter cuidado em relação ao faturamento, que está limitado a 81 mil. Então, eu não posso importar valores muito altos, eu tenho que importar aí na faixa de 40 mil no máximo, para que eu possa ter um ganho e, consequentemente, dentro do ano, ficar dentro da faixa dos 81 mil. Isso é complicado. Por quê, Edmilson? Porque, efetivamente, o impacto dos custos na importação é alto. Aí vamos para... Eu sou uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, é interessante importar? Primeiro, preciso saber se vale a pena trazê-lo. Vale a pena eu fazer esse esforço e trazer esse produto de fora para cá com uma taxação alta? Por que a taxação alta? Porque hoje os custos ficam em torno de 60%, de 50% a 60% em termos tributários. O imposto de importação é extremamente alto para a empresa que faz. E você, se está fazendo, você e a sua empresa, ou se está fazendo através de um despachante, uma empresa específica nisso, ela tem os seus custos. E o desembaraço aduaneiro, ele traz um custo muito alto. Por quê? Porque, automaticamente, existe, como você bem informou logo no começo da sua apresentação, de que a burocracia é grande. Mesmo nós tendo tido, em 2020, no final de 2020, uma nova legislação para o sistema radar, que é o rastreamento das operações, é a garantia do governo brasileiro, e de que essa empresa é idone e ela pode fazer essa importação, e vice-versa, de fora para dentro. Então, tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado, e tem que saber, efetivamente, quem são os fornecedores que estão trazendo esse produto. Exemplo, que seja da China, por exemplo, que é muito comum hoje para vários tipos de mercadorias, para vários tipos de insumos para as indústrias ou fábricas, ou até mesmo de matéria-prima. Então, Edmilson, eu tenho, além do custo tributário, além do custo do produto, eu tenho a questão, efetivamente, do mercado. Ou seja, aqui no Brasil eu tenho o similar desse produto? Será que não seria interessante eu verificar essa questão? É verdade que, muitas vezes, eu tenho que ter produtos aqui onde o custo interno é muito alto. Eu tenho a moeda, será que é vantajoso trazer? Então, eu tenho várias situações que precisam ser vistas. É óbvio que, muitas das vezes, você tem grandes produtos lá fora, produtos com qualidade, que seriam interessantes fazer parte da minha empresa na revenda, ou seria como insumos ou até mesmo como matéria-prima. Mas eu preciso ver, primeiro, a questão tributária. A questão se realmente esse produto é necessário. E, por último, a moeda e o momento a fazer isso. E um detalhe importante, quem são os fornecedores desses produtos para você? Então, você tem que estar acompanhando e tem que saber exatamente. E detalhe disso, se está fazendo de fora para dentro, procure saber aonde você está fazendo isso. Então, participe de feiras. Não precisa estar lá. Pode participar através da internet para saber quem são os fornecedores e que tenham idoneidade em relação a isso. Muito bem. Professor Edmilson Machado, a gente precisa dar sequência aqui. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Volte sempre. Um forte abraço. Até mais. Fico à disposição. Fico à disposição. E tchau. Vamos lá.